Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao canal Rosinha Vida Saudável. Hoje teremos uma aula muito especial. Hoje você vai aprender como eliminar o fungos da sua rosa do deserto. Venha comigo! Isso aí, gente! Hoje teremos uma aula mega especial. Mais uma vez, eu vou ensinar para você como eliminar as pragas da sua rosa do deserto. Principalmente os fungos. Vou usar água oxigenada volume 10. Eu vou usar, gente, o meu borrifador é 2 litros de água. Então, para cada litro, eu vou usar 2 tampinhas. No caso, se são 2 litros, eu vou usar 4 tampinhas. Tá bom? Então, isso aqui vai ajudar a sua rosa do deserto a ficar curada de todas as pragas. Como eu vou usar, Rosinha? Você vai borrifar, né? Olha aí, 4 tampinhas. Vou mexer agora, ó. Aí vou colocar no borrifador e colocar nas plantas. Eu vou fazer isso a cada 6 dias. Por quê? Porque é o período que fogão, os fungos vão se multiplicando. Então, com 6 dias, a cada 6 dias, se você fizer esse processo, as suas plantas vão ficar curadas de todas as pragas. E você faz uma vez por mês, né? Depois de fazer umas 5 aplicações até matar todas as pragas, você vai fazer apenas uma vez por mês para fazer a prevenção. Tá bom? E você depois deixa aí no comentário se realmente resolveu, né? Para eliminar as pragas das suas rosas do deserto. Gente, é muito importante nós cuidarmos das nossas plantinhas. Olha aí, ó. Passa aqui por cima, por baixo, olha aqui. Rosinha, qual horário? A gente faz geralmente 5 horas da tarde, 4 a 5 horas, né? Quando não tiver mais fazendo sol. E no dia seguinte, você faz esse mesmo processo de manhã pela manhã, só com água. Para poder tirar todo o excesso da água oxigenada. Essa água oxigenada é muito fácil de se encontrar. Você encontra em farmácias. Tá bom, gente? Faça isso nas folhas, por cima, por baixo. E também faça no caldex dela, tá certo? Então, é muito importante fazer isso para poder sua rosa do deserto ficar curada de todas as pragas. Então, é isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um vídeo. Estou imensamente grata a Deus e ao carinho de vocês. E gostaria muito que vocês curtissem, compartilhassem e se inscrevessem em todas as minhas redes sociais. TikTok, Instagram, Kawai e no canal Rosinha Vida Saudável. Tudo como Rosinha Vida Saudável. Eu vou ficar muito feliz. E também gostaria muito de pedir a você que visse as propagandas. Porque são as propagandas que fazem com que nosso canal cresça cada vez mais. Então, faça isso por mim. Já que eu lhe ajudo, então me ajude também que eu vou ficar muito, muito feliz. Mega feliz. Então, seja a luz onde você estiver. Faça o bem sem olhar aquém. O bem que você faz volta para você. E o mal que você faz também volta para você. Um beijão no coração e até a próxima. Um beijão no coração e até a próxima. Um beijão no coração e até a próxima.